Cuidado, 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 cuidado A polícia tá na cola galera, a polícia tá na cola mano Eu não vou parar não polícia, você me desculpa tá Você me desculpa mas eu não vou parar não viu polícia Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui hoje no GTA V pra tá jogando hoje como um membro do Motoclube rapaziada Nós já jogamos como um membro da gangue dos vagos, dos families, dos balas Já jogamos como um mafioso mano, como um bombeiro, como um policial E hoje nós vamos jogar como um membro do Motoclube ok? Se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando aquele seu like E se for sua primeira vez aqui no canal seja muito bem-vindo Se inscreve aí e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo ok? Estamos aqui já rapaziada com o traje do Motoclube né mano Vocês podem ver aí que a gente já tá com a jaqueta do Motoclube ok? Porém mano, a nossa moto galera, por enquanto infelizmente é essa moto aqui enferrujada rapaziada Nós só temos uma moto enferrujada que vai ser a moto que a gente vai estar usando para trabalhar hoje ok? E também só temos essa arma aqui mano, essa pistolinha meio que metralhadora ok? É uma pistolinha boa, porém pode deixar a gente na mão aí dependendo da situação ok? Aqui o pessoal do Motoclube mano, olha aqui o cara virou a Slamban ali de cabeça para baixo para mexer nela galera Ele não tá muito legal não hein mano Aqui o pessoal do Motoclube galera, tá fazendo uma reunião Dá para ver que tem gente ali tocando um violão muito chato aqui por sinal ok? E mano, aqui ó, tem um pessoal trocando uma ideia, tem as mulheres aqui do Motoclube Tem os capangas aqui do Motoclube né mano, o pessoal da gangue do Motoclube Tem até segurança aqui rapaziada, até segurança tem aqui nessa área mano Eles tem um navio, sei lá o que é isso aqui, parece um barco pesqueiro mano, entendeu? Olha o cara do violão ali galera, o cara do violão tá bem aqui mano ó Tá animado hein parceirinho, tá animado com esse violão aí hein mano Pelo amor de Deus rapaziada Eles estão aqui fazendo um encontro, fazendo um churrasquinho, entendeu? Tomando um refrigerante ok? Porém a gente não vai poder tá ficando aqui não rapaziada Porque nós temos trabalho pra tá fazendo ok? Nós não entramos pra gangue do Motoclube pra gente ficar em churrasco, ficar em festinha Opa, já ia montar em moto dos outros hein mano Vamos tá montando aqui na nossa moto enferrujada né rapaziada Eu espero, eu espero que a gente não pegue nenhum tétano aí não ok? E vamos tá indo em direção lá a sede né galera, aqueles trailers lá do Motoclube mesmo Porque lá a gente vai tá conversando com o nosso chefe e pegando um trabalho aí pra gente ok? Já vamos tá fazendo o primeiro trabalho aqui hoje ok? E mano, eu espero que seja tranquilo É o meu primeiro dia no Motoclube certo? Mas vamos lá Aí galera, já chegamos aqui na área dos trailers né mano Essa área aqui é uma área bem sinistra rapaziada É uma área bem sinistra ok? E vamos tá falando com o chefe ou alguém responsável aqui mano Aqui ó, vamos trocar ideia com esse mano aqui rapaziada ó Já vamos descer da nossa motoca E aí rapaziada, tudo na paz? E aí meu brother, tudo tranquilo mano? Cadê o chefe aqui? O chefe tá aqui não novato Ah, entendi Ele foi resolver uns outros assuntos Então eu posso ficar de boa? Sim, fica de boa novato, tem um serviço aí Que serviço mano? Dá o papo aí É o seguinte, a rapaziada foi pegar um carregamento de arma aí certo? Você tem que ir lá e dar apoio pros caras É perigoso os malucos atacar nós Então você tem que escoltar e proteger os mano com carregamento Pode crer? Não, pode crer, eu vou lá É só ir lá então e ajudar os caras então né A gente tem que escoltar a van até lá tipo a sede da cidade Certo? É só isso mesmo? Gostei de ver hein novato, é só isso mesmo Porém tem que ter atenção, cuidado Não, demorou, deixa comigo, pode crer? É nóis Aí rapaziada, já temos aí o primeiro trabalho aqui pra gente tá fazendo Ok manos, e é o seguinte A gente vai ter que ir lá, entendeu? O cara já passou a localização pra gente aqui De onde os outros membros do motoclube estão esperando a gente Esperando o reforço, ok? Parece que eles conseguiram galera Recuperar aí mano Tipo um lote galera de armas mano Uma carga de armas aí Conseguiram roubar de outra gangue, ok? E mano, eles estão com receio da outra gangue Tentar recuperar essas armas rapaziada Por isso ele tá mandando a gente ir lá, certo? E tá apoiando né mano Tá fazendo a escolta aí dessa rapaziada galera Até a sede da cidade Eu não entendi direito, eu acho que é isso mesmo, ok? Então a gente vai correr pra lá agora Vamos tá ajudando a rapaziada A pegar a carga de armas, ok? E levar até o local que eles tiverem que levar, beleza? E garantir mano Que eles consigam chegar lá em segurança Sem que tipo, alguém venha e tome a carga, beleza? Vamos acelerar pra lá galera Tá a 900 metros daqui Então a gente vai chegar lá rapidinho, mano Na verdade eu creio que nós já estamos chegando aqui já rapaziada Que fica bem por aqui mano Aqui a van aqui galera, ó Olha aqui a van aqui E tem uma rapaziada aqui mesmo, mano Tô vendo um cara e tem outra caixada ali, ó E aí parceirinho, cheguei pra dar apoio aqui, ok? Me mandaram vir pra cá, beleza? Olha aqui galera, esse daqui é o carregamento de armas Mano, é muita arma E parece que ele tá colocando tudo dentro dessa van aqui galera Então a nossa missão Aí ó, o cara já tá colocando dentro da van, mano A nossa missão é garantir que ninguém venha aqui rapaziada E atrapalhe o carregamento Porém mano, eles estão num lugar muito aberto rapaziada Aqui a gente tá vulnerável demais, mano Aqui a gente tá muito vulnerável, entendeu? E eu espero que não venha ninguém aqui pra tentar recuperar o carregamento não, mano Eita, os caras tá vindo galera Quem você tá mirando parceiro? Parece que tá vindo gente galera Ele tá mirando pra esse rumo aqui, ó Cadê, cadê? Aqui, 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 ó Moça Já era Foi só aquele ali que veio? Aqui ó, tá vindo mais aqui galera Mano do céu Nossa, velho Os pessoal tão vindo de moto também Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Continua com o carregamento parceiro Continua, continua Tem mais, tem mais, tem mais Não é possível galera Os caras pararam com o carregamento, mano Deixa comigo aqui rapaziada Vai lá continuar com o carregamento Pelo amor de Deus, velho Termina de carregar a van lá Olha aqui galera Olha aqui, mano Os caras que vieram pra tentar Pegar, tipo A carga de armas, mano E olha as armas As motos dele A moto dos caras é melhor que a minha, né galera A minha moto é toda enferrujada, velho Eu acho que vou pegar a moto desses caras aqui, rapaziada Sem maldade, mano Vou aproveitar e vou pegar a moto desses caras aqui Porém os nossos parceiros, mano Pararam de carregar as armas Vamos lá rapaziada Deixa que eu cubro vocês aqui, mano Pode ir lá, pode ir lá Nossa rapaziada Vai lá parceiro, hein Termina de carregar aquilo ali, mano Pra gente sair fora daqui Deixa eu tirar essa minha moto daqui, galera Minha moto enferrujada Vou deixar ela bem escondida aqui, ok Quem sabe depois eu venho e busco ela Aqui no meio desse mato Que eu acho que tá bom, mano O cara vai continuar abastecendo ali a van, rapaziada Agora eu tô pensando Será que depois é melhor nós mesmos dirigir essa van Ou nós irmos de escolta, galera Acho que é melhor a gente ir na escolta, né, mano Vai ser melhor a gente ir na escolta O outro parceiro lá, ó Ele ficou lá, tipo, agachado na retaguarda ali Ele tá com receio de vir mais Mais membros da outra gangue Pra tentar recuperar o armamento Porém a gente tá aqui, galera Ele tem que lembrar que a gente tá aqui, mano E a gente não vai deixar isso acontecer Aí, galera Eu acho que o cara terminou, mano Olha aqui, ó O cara carregou aí todas as armas, ok Já colocou tudo na van Meu parceiro... Nossa, quebrou o vidro da van Meu parceiro Eu vou de escolta Eu vou escoltando aqui Eu vou na moto que eu peguei dos caras, ok E eles mesmos, galera Vai pilota na van Pega sua moto aí, ó Aí, galera Vai ter dois, mano Vai ter dois de escolta Eu e o outro brother aqui, mano, ó Cuidado aí, brother Nossa senhora, mano Vão, 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 vão Mano, o que que esse cara tá demorando pra manobrar desse jeito? Vambora, vambora, vambora Aí, galera, ó Vamos fazer a escolta da van agora, mano A gente tem que tomar cuidado Que eu creio, mano Que vai vir mais gente, rapaziada Do mesmo jeito que vem aqueles caras ali Deve vir mais gente, mano Ó, nossa, mano O parceiro ali já desceu da motoca dele, mano E começou a atirar lá, galera Eu acho que agora vai ficar só eu e a van aqui, mano, ó Então vamos fazer a escolta da van aqui Agora eu tô numa moto melhor, né, mano Não tô numa moto enferrujada Peguei a... Nossa, tá vindo os caras, galera Tá vindo os caras, mano E eles tão atirando, galera Os caras tão vindo atirando, mano Os caras tão vindo atirando, rapaziada Aqui, aqui, aqui Vem, 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 vem Nossa, aí, otário Nossa, mano Ó o outro ali, galera Acelera, mano Acelera, 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 rapaziada Nossa, velho E foda que agora... Nossa, eu tô tomando muito tiro, mano Sai, vagabundo A polícia Nossa, mano A PRF tá na nossa cola, galera Tamo agora com a polícia E os caras... Nossa, velho Que isso É o nosso parceiro, galera É o nosso parceiro, mano Nosso parceiro voltou, rapaziada Cuidado, 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 cuidado A polícia tá na cola, galera A polícia tá na cola, mano Eu não vou parar, não, polícia Você me desculpa, tá Você me desculpa, mas eu não vou parar, não Viu, polícia E não vai o quê? Galera, voltei aqui, mano Fui parar no hospital Fui parar na delegacia E agora já expliquei O chefe O que que aconteceu Que a culpa foi da polícia Os caras atacaram a gente A gente conseguiu Acabar com os caras Porém a polícia chegou E atrapalhou tudo, rapaziada Mano, ele me Chamou atenção ali Falou demais na minha cabeça Ok E disse que a gente perdeu Aquele carregamento Os caras não conseguiram entregar Aquele carregamento Que a polícia Pegou, rapaziada E ainda prendeu os caras, mano Dessa vez Ele mandou a gente ir lá Falou que tem outro carregamento E falou, mano Que se eu falhar Não preciso nem voltar Aqui na sede Do motoclube Novamente, ok Eu tinha pegado a moto Dos caras aquela hora, mano Porém, como aconteceu aquilo O chefe me deu Outra moto Enferrujada, mano Daqui a pouco ele mandou Andar nesse carro aqui, rapaziada Deus é mais, mano Então vamos pegar essa moto aqui Ok E vamos estar indo até o lugar Que o chefe mandou, galera Ele já passou a localização aqui De onde está um novo carregamento E falou que não é para perder esse, galera Ele falou que se eu perder esse carregamento Não preciso nem voltar aqui, ok Porém, ele disse que Diferente da outra vez Que eu escoltei a van Ele falou que agora é para mim Vim dirigindo Eita, mano O que é isso aqui? É do bonde É do bonde É do bonde, galera Gelei agora, mano Gelei Achei que os caras iam vir, rapaziada Iam atirar na gente Mas vamos lá buscar mais esse carregamento aí, galera E eu espero, mano Que agora dê tudo certo, viu Já estamos aqui próximo do lugar Onde está o carregamento Eu só preciso encontrar, mano Eu acho que está para cá, galera Deixa eu entrar aqui Por onde eles estão vindo Por onde eles estão vindo Que eu não sei, rapaziada Cadê? Ó, barulho de moto Barulho de moto Ali, ó Nossa Está atrás da árvore, galera Está atrás das árvores ali Está atrás das árvores Estou pregando bala para o lado de lá Olha lá, ó Pregando bala para o lado de lá Sem dó Mano, tem muito cara ali, velho Já passou umas quatro motos Não avança não, parceiro Beleza Mano, o parceiro avançou, galera Não avança não, rapaziada Os dois avançaram, galera Eu tenho que ir lá ajudar eles, mano Os dois avançaram Os dois avançaram, galera Cadê, 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 cadê O cara lá embaixo, mano Morre de uma vez, Lazarito Nossa senhora Morre de uma vez, velho Olha isso, galera Olha o tanto de cara, mano Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, rapaziada Sete caras E eles vieram aí em cinco motos, rapaziada Mas conseguimos, mano Conseguimos aí proteger mais uma vez, ok O malucão ali vai continuar, rapaziada A carregar, a colocar as armas na van, ok Dessa vez eu vou dirigir a van, tá, rapaziada Vou meter o pé rapidão, mano E olha aqui, ó O outro parceiro aqui tá tomando conta O brother Fica na contenção aí mesmo, ok Qualquer coisa eu te dou um toque Na hora que eu terminar ali Eu te chamo Você monta na moto, beleza Galera, quem vai dirigir a van agora sou eu, mano A gente só precisa esperar O parceirinho aqui, galera A terminar De colocar o carregamento na van, mano Ele sabe o jeito que tem que colocar ali E aí logo em seguida A gente vai vazar Demorou? Parceirinho tá indo com o último carregamento, ok Valeu, parceiro, boa, boa Fecha essa porta aí, ok Vamos fechar as portas da Slamvan, rapaziada E agora quem vai dirigir é nós Entra aqui, parceiro Você vem comigo aqui dentro Deixa o outro ir de moto O outro vai de moto, galera Na escolta, ok Porém, como a outra moto é enferrujada, mano A moto velha é enferrujada Eu vou tá deixando ela pra trás, rapaziada Que não dá nada, não Eu creio que por esse motivo aí O chefe não vai brigar com a gente, não Ok, mano A gente tem que tomar cuidado, rapaziada Temos que ir logo A van tá carregada de armas, mano E olha aí, ó Tá confiante, né, parceiro? Agora vai dar bom, mano Confia Confia O outro brother lá, galera Tá vindo de moto atrás aí, mano Vamos tomar cuidado Porque se os caras virem, mano Pro nosso lado Eu vou pregar a bala sem dó, galera Eu tô armado aqui, tá, mano Tô armado aqui, ó A nossa missão é levar Esse carregamento de armas em segurança Até a sede do Motoclube, galera O combustível aqui tá bom, ok Eu creio que vai dar pra gente chegar, mano O outro cara tá vindo atrás ali, galera Parceiro Ai, tiro, galera Tiro Pega sua arma aí, brother Pega sua arma aí, velho Tão atirando lá, ó Tão atirando lá, ó Galera O outro maluco de moto Ficou pra trás trocando tiro, rapaziada O outro maluco de moto Ficou pra trás trocando tiro Mano, essa... Nossa senhora, velho Ó o cara na caminhonete ali Ai Meu Deus do céu, velho Que mulher nuca Olha aí, galera Os caras chegaram, mano O nosso parceiro tá aqui, ó Pregando bala sem dó Olha isso, olha isso, olha isso Atira, parceiro Atira, atira Nossa, galera Vai dar ruim pra nós, mano Vai dar ruim pra nós A nossa visão aqui é limitada demais, rapaziada Meu amigo Confia, confia que vai dar bom Nossa, galera Os caras, mano Já perdi todo o meu colete, galera Já perdi todo o meu colete Deixa eu acelerar aqui Sai da frente, gente Nossa, velho Tiro demais Calma, parceiro Calma, calma Calma, calma Calma, galera Olha ali, mano Tem duas motos atrás da gente, galera A nossa missão é chegar no motoclube Depois que a gente chegar no motoclube Vai ter mais gente lá Pra tá auxiliando a gente, mano Olha os caras vindo atirando com tudo, mano Nosso parceiro tá com um revolvão bolado aqui E atirando neles também Ok Vamos cortar aqui Ai, ai, ai Nossa senhora, galera Só não posso capotar essa van aqui, mano Perdeu o controle dela, rapaziada Tamo perto do motoclube, galera Tamo perto 500 metros do motoclube A gente vai pegar a esquerda aqui agora, ó Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença Nossa, velho A van não faz curva, rapaziada Mano do céu Essa slam van não faz curva Nossa, velho Tamo tomando tiro Furaram nosso pneu, galera Olha os caras chegaram, velho Nossa, tem três motos atrás da gente, mano Um carro agora também não é possível Nossa, galera Tem três motos atrás da gente Rapaziada, motoclube Ajuda, 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 ajuda Aí, galera Chegamos no motoclube, mano Agora os caras vão ajudar nós Nossa, velho Os caras entrou tomando já Entrou tomando, entrou tomando Vamos parar aqui, galera Vamos parar aqui, ó Vamos descer pra gente ajudar os parceiros, mano Vamos descer pra gente ajudar os parceiros Tá no chão, tá no chão, tá no chão Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Olha lá, ó, chegando, chegando, chegando Chegando, rapaziada Tá chegando Toma, vacilão Olha aí Nossa, velho Já era esse comédia aqui Morreu? Que dali morreu Já era, galera Já era, mano Meu amigo Olha isso, velho Os caras vieram atrás, rapaziada Os caras vieram atrás, mano Os caras entraram aqui dentro do motoclube, mano Entraram dentro do motoclube Vamos pegar a Slamvan ali, galera E vamos colocar ela na garagem Ok Agora que o nosso parceiro chegou, galera Aquele brother que tava com a gente aquela hora Agora que ele chegou Vamos colocar aqui, ó Ok, parceiro Você vai cair aí, mano Show, rapaziada Vamos deixar a Slamvan aqui na garagem Eu tô estando barulho de tiros, rapaziada Mais show, mano Conseguimos cumprir a missão Que o chefe passou pra gente dessa vez Tá tendo mais tiros lá em cima, galera Tá tendo mais tiros lá em cima, mano Deixa eu lá ver o que que é isso Olha isso, olha isso Olha o que o povo comendo, rapaziada Cadê, 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 cadê? Onde você tá atindo tiro? Dali é amigo ou inimigo? Acho que esses daqui são amigos, rapaziada Eles tão atirando em que? Estava atirando os inimigos, mano Esse daqui da jaqueta Meia azulada, rapaziada Jaquetadinha daqui, ó Eles são os inimigos, mano Mais show Boa, rapaziada, boa Galera, eu vou ficar aqui na sede do Motoclube mesmo Não vou descer lá pros trailers agora, ok? Ó o brother aí Esse brother aí tava comigo, galera Gente fina, mano Deu bom agora O cara protegeu a gente lá, mano Eu vou ficar aqui na sede do Motoclube Eu não vou descer agora lá pros trailers, mano Depois, quando a barra estiver mais segura Estiver mais limpa, ok? Eu desço pra lá, ok, manos? Mas eu vou tá finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Jogando como membro do Motoclube Se quiserem mais vídeos como membro do Motoclube Comenta aí, beleza? Ou qualquer outro tipo de vídeo que vocês quiserem Comenta aí também Que eu vou tá atendendo o pedido de vocês Ok, galera? Deixa aquele likezão pra tá dando aquela fortalecida Se inscreve no canal se não for inscrito E tamo junto, mano Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! 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 Fui!